Comida típica árabe, um peixe com pimenta e laranja bem gostosa do Al Mawal Chef Samir Barhum. Se você quer comer uma coisa diferente, então venha aqui no Al Mawal, pode fazer seu pedido. E aqui nós somos Chef Samir Barhum, que ele vai falar pra gente tipo desse peixe. Vamos conversar um pouquinho, Chef Samir? Acabou de sair esse peixe bem quente. E você fez pra quem esse peixe? Eu fiz... Você sabe, Ani, agora fiz pra quem? Eu fiz pra cliente uma comenda na fora, eles que pediram um peixe pimentado, ele se chama Samki Haram. E esse peixe, por exemplo, pode ser no Natal, Ano Novo, ocasião especial, aniversário, Pode ser, mais que especial na época, na final de Báscoa, no dia de Báscoa. E esse peixe, esse jeito, ela tá feita com pimenta e nozes, que mais esse cheiro gostoso? Pimenta e nozes e molho de tomate, um tempero árabe também. E que tipo de peixe é esse aqui? Peixe? Eu não sei como se chama aqui no Brasil. Mas tem que ser branca, tem que ser branca. Tem que ser branca, dentro branca. Vamos abrir, dá coragem, vamos lá? Não, não dá. Ai, que gostoso. Vamos ver como ele vai abrir. Não dá coragem, não dá coragem. Ai, coitado do peixinho. Ai, gente. Ai, coitado. Ai. Vamos comer esse, coitado da gente, de dor de ver isso e não comer. Ai, que coisa gostosa. Vamos ver, ele vai experimentar. Olha que delícia. E delícia, olha, meu Deus, ó. Vamos ver se falta uma coisa. Parece esse. Olha, parece a carne bem branca, né? Bem gostosa, né? Agora vamos ver se é Marlene, filha do Chef Samer Barhum, se ela gostou. Bom? O que você achou? Que delícia. E agora? A Najwa Barhum vai experimentar. O que você achou, Nana? Gostoso. Gostoso, é? Sim, gosto de peixe. Olha, agora falta alguém comer e experimentar esse gostoso. Eu. Vamos ver, é pra mim? Hummm. Hummm. Que delícia, gente. Agora vou parar de falar. Vem aqui no Almauá, a climação Rua Bueno de Andrade 517. Uma delícia. Olha, gente, como tá branquinha ali. Olha, olha como branquinha bem gostosinha. Olha, olha quando ele tira a casca, como ela fica, nossa, mas que coisa gostosa, gente. É muito gostosa, ela tem cheia de nozes, de limão com laranja, que dá um sabor diferente. Parece que tem alho. Tem alho aqui ou é a minha impressão? Tem alho. Tem alho. Olha, gente, olha. Nossa. Uma delícia. Vamos deixar vocês à vontade comendo essa comida gostosa do chef Samer Barron. Posso ver? Posso ver como foi o vídeo? Vamos. Beijocas pra todos de Galifrey. Tchau pra vocês. Beijocas pra quem é de Galifrey. Tchau. Tchau.